A gente fala agora sobre o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade, né gente? O desfile era para ter acontecido no período da manhã de ontem, mas devido à chuva, ele foi transferido para a parte da tarde. E a chuva acabou dando uma trégua no período da tarde e o tradicional desfile cívico-militar aconteceu na esplanada da NOB. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco de como foi esse desfile. A tarde de quinta-feira estava gelada e mesmo assim a população treslagoense compareceu em massa para acompanhar o desfile cívico-militar em comemoração aos 108 anos de Tres Lagoas. Momento antes de desfilar na avenida, o Pedro Lucas estava ansioso. Ele faz parte da banda marcial Cristo Redentor de Tres Lagoas, isso porque foram meses de ensaio e queria fazer bonito. Cara, é uma experiência única, né? Só quem daqui sabe a emoção que é, é legal, é coisa que a gente leva para a vida inteira, né? Isso é um aprendizado que nem um aprendizado é jogado fora, né? Aqui é top, é espetacular. Quem abriu o desfile foi a terceira bateria antiaérea de artilharia que foi bastante aplaudida pela população. O exército brasileiro se faz presente em Tres Lagoas desde o ano de 1924. As tropas que chegaram ao município de Tres Lagoas tinham por missão garantir a passagem sobre o rio Paraná na região do Jupiá, permitindo livre acesso entre o estado de Mato Grosso e São Paulo, assegurando a movimentação de tropas da circunstrição militar de Mato Grosso até o estado bandeirante. Como ressalta o comandante da terceira bateria antiaérea de artilharia, o capitão Machado. Tres Lagoas é uma cidade pungente. A terceira bateria está presente na cidade há poucos anos, desde 2017, mas o exército brasileiro está presente há bastante tempo, há muito mais tempo, desde 1900 e desde a década de 30. Então, é muito importante, como parte da sociedade treslagoense, a terceira bateria prestigiar esse evento em comemoração aos 108 anos da cidade de Tres Lagoas. Na sequência, os órgãos de segurança pública, o quinto grupamento de corpo de bombeiros, com seus veículos de salvamento e resgate, polícia civil, polícia militar e seus projetos sociais. A polícia militar ambiental fechou o desfile militar e foram as crianças que gostaram. Você está gostando de circo? Sim, claro, gostei. O que você mais gostou? Eu gostei tudo. Sim. O que você mais gostou? A polícia militar. E a chuva deu uma trégua e a população treslagoense pode, enfim, comemorar os 108 anos, prestigiando o desfile cívico militar. O tempo fechado deixou os organizadores preocupados, mas no final deu tudo certo, como pontua o diretor de cultura, Erickson Presley. A prefeitura municipal de Três Lagos, preocupada com esse tempo, desde ontem, dia 14, que aconteceu o festival de bandas e fanfaz lá no ginásio de esporte. Hoje, com a reunião feita com os diretores também da rede municipal, juntamente com a secretária municipal de educação e cultura, foi definido que hoje, às 15 horas, estaremos aí e a população veio, as entidades de segurança pública vieram, a rede municipal de ensino e as demais entidades compareceram e algumas bandas precisou-se ir embora por conta do tempo, mas o desfile acontece normalmente e nós estamos aqui à disposição para estar realizando esse desfile, que é comemorativo aos 108 anos de emancipação política administrativa da nossa cidade. Depois do desfile militar, foi a vez das agramiações, grupos, bandas marciais de outros municípios e as escolas municipais desfilarem. Uma tarde que reuniu a família Três Lagosense para comemorar os 108 anos de nossa cidade. E teve gente que aproveitou para assistir o desfile e fazer uma graninha. Foi o caso da Luciana Miranda, que vendia doces em meia multidão. Com certeza. As duas coisas. Eu sou nascida aqui, hoje eu moro fora, mas eu trabalho aqui. E aí, conseguiu vender já alguma coisa? Já, com certeza. O povo contribui bastante, graças a Deus.